Quem é que vai tocar no baile hoje aí? DJ Kersley do Martins Esse é o Mano 2F Mas ela vem rebolando Toda foguenta pra dar novinha Vem com a perna aberta Cuxa o ponte quer trançar Faz novinha GW cantando Você senta escondido Vai cair no cachereca Na piroca dos abelos Vai cair no cachereca Na piroca dos abelos Vai cair no cacherequinha Que o bonde Que o bonde tá te assistindo Vai cair no cabuceta Na piroca dos abelos Vai cair no cabuceta Mulher! Fica à vontade comigo Que depois eu deixo tu segurar a glória Fica à vontade comigo Que depois eu deixo tu segurar a glória Vai cair no cabuceta Vai cair no cabuceta Vai cair no cabuceta Esse é o BR, porra Vinha de frente dos vagabundos de Belô Viaja em Milão Viaja em Milão